A CIDADE NO BRASIL Cheirando a flor de laranjeira Samaritner vem pra dançar De saia branca costumeira Gira o sol que parou pra olhar Com seu jeitinho tão parceira Fez o corpo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora esta alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita e segue no seu passo Mostra toda essa poesia do olhar Deixando versos na partida E só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o corpo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar La 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 Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar E 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 fez o povo inteiro chorar